MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Há os que viajam em companhias amigas assinaladas por risos e alegria. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta, pessoas más. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Existem também aqueles que viajam com pai e mãe, os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos, outros carregam sobrinhos, primos, alguns andam só com amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas e há os que se vão sorridentes. Mas mesmo os que riem mais adiante poderão chorar. Nessa estrada nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada dessa nossa vida muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes, empurrados em cadeiras. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos muito simples. E existe os que viajam, viajam também de bicicleta ou a pé. A gente branca, a gente negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá pra distinguir ninguém. Todos são iguais. A gente magra e gente gorda, os magros podem ser assim por elegância e dieta. Ou porque não tem o que comer. Alguns trazem bolsas cheias de comida, outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que tem, outros dão apenas o que sobra. Mas muita gente da estrada, dessa estrada da nossa vida, nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda, cobertas de joias. Outros que vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens, casais, mas quase todos olham para lugares diferentes. Uns olham para o próprio umbigo, outros contemplam as estrelas. Alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois. Uma boa parte conta com o dinheiro que leva e há os que sonham em um dia todos da estrada serem como irmãos e poderem todos terem fartura. Entre os sonhadores há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo, remédio aos viajantes dessa estrada da nossa vida que precisam tanto. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola também. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes dessa estrada da nossa vida acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de uma forma mais confortável. É que na longa estrada da vida esquecemos que a estrada chega a um fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo de estrada. Estaremos muito mais sábios. Porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. Alguém sempre nos ensina alguma coisa. A estrada dessa nossa vida pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada, a nossa vida. Porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para todos nós. E sendo assim, siga então a sua estrada. Procure sempre a parte mais ensolarada, mais bonita, mais florida. Veja mais flores pelo seu caminho. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. Ajude, cresça. Mas não deixe de seguir a sua estrada. E sobretudo, não deixe de caminhar feliz. Com o coração sempre em festa. Agradecido, agradecida por receber a chance de percorrer esse caminho maravilhoso. O seu caminho. Bom dia para você. Esse seu caminho maravilhoso é Deus que te deu. Caminhe. Amém. 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 Amém.